E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Então eu vim falar aqui de uma coisa que tá tendo muita recorrência aqui no canal Vim avisar vocês, vim alertar vocês Fiquem atentos, fiquem espertos Falsificação de e-mail acontece há vários anos no nosso país Tem gente que mal sabe ler e sabe falsificar um e-mail dizendo que é do mercado pago Dizendo que é do mercado livre, dizendo que é de alguma outra empresa Isso aí é... pessoas que normalmente ficam pesquisando na internet esse tipo de conteúdo E acabam aprendendo como faz essa falsificação É uma coisa muito simples de fazer pra quando eles aprendem isso É simples e tem como você também pegar Porque ali você tem que verificar o e-mail que foi enviado pra você Você não vai clicar em nada, você só vai verificar quem te enviou aquele e-mail Porque normalmente, quando você vende através do link do mercado pago Aquele link lá, o link que você envia pra pessoa poder pagar Quando você vende através daquele link Automaticamente já vai aparecer na sua conta mercado pago No mesmo instante que o mercado pago identificou Tá tudo ok, tá certinho Vai aparecer na sua conta mercado pago Não precisa ficar preocupado com o e-mail Não precisa preocupar com o comprovante do seu cliente Que o mercado pago já vai te informar Isso aí é um fato, tá? Então, quando você fizer uma cobrança através do link do mercado pago Aquele link lá E por acaso ficar pendente O mercado pago vai estar checando Se o cartão é da pessoa Vai estar checando também Se tem crédito no cartão pra poder passar Vai estar checando Todas as informações da pessoa Vendo se essa pessoa é uma pessoa Super novata ali Pra poder ter a certeza que não vai estar sendo um golpe E depois vai acabar se tornando ali E você que tá vendendo aí através do link Ficar no prejuízo Porque tem gente que faz isso Mas enfim É... Não se preocupe com o e-mail Não se preocupe Normalmente quem quer te dar o golpe Quem vai querer te dar o golpe Tem pressa que você envia o produto Que assim que você enviar o produto É... Você foi postar o seu produto Você vai informar o seu CPF lá no correio Você vai informar todos os seus dados certinhos Vai pegar e vai fazer o cadastro Daquela encomenda ali Você faz um cadastro no correio No site do correio Monta lá o ID do correio Pra você E ali você vai ver toda... Toda... Todo... Vai acompanhar muito mais de perto A encomenda que você tá enviando Com isso aí Você consegue até mesmo cancelar Se você ver por acaso que é um... Que é um golpe Que alguém te aplicou um golpe Vai ter como você cancelar E você na agência também tem como cancelar É... Mas aí tem que tá todas as informações certinhas O CPF ou o CNPJ Todas as informações certinhas ali Da venda que você fez Independente se você é uma pessoa física Se você é uma pessoa jurídica Pessoa física é a pessoa que contém só o CPF Pessoa jurídica é a pessoa que tem o... O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica É... Que no caso é a empresa Quando você abre uma empresa Seja MEI Seja... No caso seja microempreendedor individual Seja MEI Seja... É... Limitada Seja SA Seja... Seja qualquer uma Mas enfim O que acontece é isso Então Se você vender através do link O link não apareceu na sua conta Mercado Pago É na conta Mercado Pago Nada de e-mail E-mail não E-mail não Preocupa com o e-mail não Eu sou sincero com todos vocês Eu tenho e-mail? Tenho Eu informo pra alguém? Não Por quê? O pessoal não tem que saber meu e-mail que eu tô usando no Mercado Pago O pessoal não tem que saber meu e-mail que eu tô usando pra... Pra minhas contas não Isso é problema meu Eu só tenho que saber ali a forma de pagamento Vai ser através de um link Beleza Eu enviei o link pra pessoa Ela quer me enviar e-mail pra quê? Manda uma carta Manda uma carta pra mim Manda um... Manda uma carta registrada aí pra mim Dependendo Melhor que mandar um e-mail Me manda uma mensagem no WhatsApp, na verdade Porque e-mail e carta registrada é quase a mesma coisa A diferença só é o tempo ali de chegada E aí se é o tempo de chegada O tempo que eu vou ter que abrir o e-mail pra ver Manda no WhatsApp que eu tô vendo a mensagem muito mais rápido Agora me mandar print dizendo que pagou alguma coisa Eu não envio Mas não envio mesmo Eu só envio depois que o Mercado Pago me informar A compra tal relacionada a tal É... E o cliente tal de e-mail tal pagou você Lá no Mercado Pago vai estar todas as informações O aplicativo e também no site Então é assim que funciona, galera Vim deixar meu recado aí pra vocês Fiquem com Deus Excelente Vim deixar meu recado